Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coagem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar